A grande altitude de meus pensamentos, eu penso em libertar um país alado aqui da terra, escravizado no seu modo de pensar, explorado no modo de viver, na permissão dada pelos donos do mundo. Venho libertar uma terra calcada na tragédia, na falsa ideia de se ter o máximo denominador comum. Eu sou a ânsia pela liberdade que ainda tarde se faz no meu coração, sendo o futuro na palma da mão, na liberdade das palavras que vai até o coração e você pode senti-la e vivê-la como uma grande realidade. E mudar toda essa mediocridade e poder vencer as correntes e os grilhões dos atrasos primitivos. Vamos adubar a terra com a sabedoria e o amor. Vamos dar carinho e afeto para recebermos uma sociedade digna. Para que o ser humano volte a ser humano, a tolerância na pia, a arte, zen, zen, que vai libertar a beleza dentro de você. Hoje é o dia da consciência negra, daqueles que vieram de outros continentes, capturados pela mão do colonizador, explorador, de uma elite que se perpetua na sua vilania. Hoje eles escravizam um povo pobre, miserável, onde não se pode ter a capacidade de enxergar uma nova sociedade baseada nos princípios da justiça. Tem que se ter uma transformação, tendo uma ruptura nesse judiciário, canalha, nesse legislativo, filha da puta, nesse executivo, canalha, escroto. Temos que mudar os partidos. Vamos fazer a grande união nacional em prol das riquezas e da justiça. Joguem o jogo que foi permitido jogar, mas aqueles excluídos estão a morrer. E a chorar, como se fossem espinhos da mesma planta. Nada suplanta a minha vontade de sorrir e beijar o mundo. Com beijos, beijos de amor, beijos de amor, com beijos de amor, é o amor, não é a dor, com beijos de amor. O que é que tu achou da performance do Sideral? Maravilhosa! Maravilhosa! Dentro e fora de campo, discursando melhor ainda. Nós somos palhados aqui, montados... Tu já conhece ele? Que é o Sideral das peladas, né? Dos aterros, dos campos, até um tempo. Já nos conhecemos um tempo. E dos encontros aí, nas rodas, né? Nos sambas e nessas concentrações de onde está a multidão. O Sideral é este que aparece sempre. Nas comemorações, nas festas, no bairro, em todos os lugares, o Sideral está presente. Isso é uma figura importantíssima aí no nosso cenário. Sideral! Futuramente vai ter um maconhodo como o meu nome. Pois é, isso é legal! Não, vai ser um parque da liberdade! Sideral!